Eu olho para o céu Nossa Senhora, meu povo canta rezando Nossa Senhora, eu estou aqui Esperando, esperando, esperando por você Canta o pobre soldado, que na guerra está lutando Canta o pobre marinheiro, que no mar vai navegando Canta o aviador, que nos ailes vão voando Proteger as nossas forças, os soldados vão cantando Nossa Senhora, eu estou aqui Esperando, esperando, esperando por você Também canta o professor, esta sublime canção Proteger os estudantes, o futuro da nação Canta o povo brasileiro, canta o povo do sertão Canta o povo da cidade, todos cantam com paixão Nossa Senhora, eu estou aqui Esperando, esperando, esperando por você Eu olho para o céu e vejo a lua brilhando Eu olho para a terra, vejo o meu povo cantando E são lindas as canções, que eu estou escutando Cantar pra Nossa Senhora, meu povo canta rezando Nossa Senhora, eu estou aqui Esperando, 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 esperando por você Nossa Senhora, eu estou aqui Esperando, esperando, esperando por você Nossa Senhora, eu estou aqui Nossa Senhora, eu estou aqui